Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. E olha lá, hein? Rapidinho também, a gente já lançou um vídeo de hoje aqui sobre os números negativos de julho, não esqueçam de conferir, tá? Mas vamos rapidinho aqui, ó. JP Morgan, tem alguns movimentos exagerados no mercado e eleva, olha lá, hein? Lojas Renner, Arezzo e Vivara para compra. Ações sobem, tá? O banco manteve recomendação neutra para Alpargatas e Grupo Soma. E por que isso aqui é curioso para começar o vídeo? Porque nós vimos que Lojas Renner teve seu preço-alvo cortado de R$ 26,00 para R$ 16,80, sei lá por quem, lá no Morning Call. Olha a diferença, né? Então, oportunidade ou um investimento errado após queda. Os papéis de varejistas têm enfrentado uma pressão significativa com as ações do segmento de vestuário e joias caindo em média 20% no último mês, em comparação com o baixo de 2% para o IBOV, né? Levando muitos do mercado a questionar se há oportunidades no radar e quais empresas são mais atrativas, afinal, é óbvio, né? Um ativo cai, a galera quer entrar comprado como se fosse a oportunidade de ouro. Olha lá, Vivara, oportunidade aqui, né? Vivara, Arezzo, né? Que também foi recomendada para uma comprinha, vai subindo bem no dia de hoje, bastante recuperação. E a nossa querida Lojas Renner. Olha, Vivara e Arezzo, resumindo, padrão de inversão no semanal, tá interessante mesmo para uma entradinha curto-médio prazo aí e para longo prazo nem se fala, né? Afinal, investimento, né? Agora, Lojas Renner recuperam 1,76, poderia estar um pouquinho melhor no dia de hoje, ainda assim, na semana passada deixou um padrãozinho de inversão, tá? Então, acho realmente que nós estamos talvez num ponto de equilíbrio, né? Desses ativos que caíram pra caramba, mas só o tempo dirá, então, aportes nesses ativos têm que ser com total cautela, porque às vezes o fundo abre um alçapão e o ativo continua caindo, tá? Apesar das reduções substanciais nas expectativas na maioria dos casos, com os lucros por ação sendo revisados para baixo em mais de 20% ao longo do ano, devido a um ambiente mais desafiador previsto para o segundo semestre de 2023 e um ambiente de consumo ainda fraco, com consumidores endividados, o JP Morgan ainda vê um movimento exagerado no mercado acionário para muitos ativos. Eu concordo 100% aqui, porque o mercado é sensível, né? Então, nós acabamos enxergando movimentos drásticos de momento e muita gente acaba estopando por conta disso, né? Isso com ações sendo negociadas a cerca de 10 a 11 vezes do PL, em comparação com 20 vezes no passado recente, enquanto contam com um desconto de 10% em relação aos pares globais, enfim. Então, resumidamente aqui, Lojas Renner e Arias Vivivara com recomendações de neutra para overweight, ou seja, compra, né? E Alpargatas e Grupo Soma neutra, né? No setor, analistas destacaram, ou destacam, né? Vivara e Renner em destaque como preferidas, ao mesmo tempo que vem Arezzo como uma boa candidata, tá? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Não vou ficar destrinchando aqui todos os preços alvos das três aí. E tem outro assunto aqui que eu queria falar com vocês, que é o seguinte, o Goldman Sachs está comprando tudo mesmo, né? Comprou o CVC, agora está comprando o 3R, né? O Goldman Sachs informa que, de forma agregada, possui participação através de derivativos de liquidação física equivalente a 11 milhões, 952.836 ações ordinárias de emissão da companhia, 3R Petroleum, tá? Correspondente a 4,98% do capital social. Adicionalmente, o Goldman Sachs informa que possui instrumentos derivativos de liquidação financeira equivalente a 11 milhões, 104.051 ações ordinárias de emissão da companhia, correspondente a 4,79% do capital social. Por fim, o Goldman Sachs ressalta que trata-se de investimento minoritário, aquelas formalizações todas. E também saiu produção aqui, né? Da 3R que, olha, terceiro TRI de 2023, temos aqui 49,9, né? Setembro ali com 52,6 mil barris, como a gente viu lá de manhã, tá? Se a gente comparar com o quarto e terceiro TRI de 2022, realmente foi um sucesso aí, tá? Mesmo assim, nós ainda não enxergamos esses números de produção, trazendo uma grande reação nos ativos. Por quê? O mercado está complicadíssimo, tá? Então, 3R Petroleum por hora, só segurando uma queda do Brent, afinal o Brent caiu, já está lá na região dos 88, né? É. Então, a 3R aí segue bem lateral, para falar a verdade, segurando aí esse patamar do Brent, ainda dando jus ali para abril, que deixou um candle mensal de inversão. Beleza? Vídeo rápido aqui, só para comentar um pouquinho essas matérias, para vocês aproveitarem e pegarem um pouquinho de oportunidades aí em cima de 3R ou outras petroleiras juniores. Quem sabe uma loja as Renner, uma Vivar, uma Mariso, tá? Tem que ficar de olho no mercado, beleza? Tudo isso e muito mais, você acha lá na área de membros, não esqueça de virar membro do canal, menos de R$1 por dia, menos de R$20 por mês, botão Seja Membro aqui abaixo do vídeo. Beleza? E claro, se você não viu, veja lá o vídeo da Oi, tem processo contra o Oi que você pode participar ainda, já está encaminhado, hein? Atenção, tá? Tem todas as informações lá, os links da descrição, no primeiro comentário fixado. Tudo junto, partiu.